Eu estou preso, e apenas o soco mais poderoso pode me salvar Só que eu só tenho apenas um de força aqui, galera, então tô muito fraco Eu preciso fortalecer o meu soco para poder fugir daqui Ó o tamanho dessa parede que eu tenho que quebrar Vamos ver se eu já consigo quebrar logo um bloco aqui, ó, toma essa Oxi, nem mexeu, haha, ela arranhou É, na verdade arranhou o bloco, então vamos continuar batendo aqui no bloco, ó, até quebrar ele, pronto Eu quebrei um bloco, mas olha o tanto de parede que tem É, pelo jeito é que eu vou ter que treinar bastante O legal é que a cada soco, o nosso soco fica mais forte, ó, 6, 7, 8 É só ficar clicando, ó, que a gente vai ficando cada vez mais forte no só Tô clicando rapidão agora E se eu aumentar essa velocidade, eu acho que vai ser bem top, hein, galera Ó, soco rápido, 399 Robux Vamos ativar aqui agora, e vamos agora pegar essas 100 gemas, né Que a minha missão é conseguir 100 gemas aqui logo de começo, beleza? Vamos ver a velocidade, ó, já aumentou? Eu acho que já, né, galera? Parece que tá mais rápido Então vamos nessa, vamos com tudo E eu já vi que nesse jogo tem várias coisas incríveis Que eu vou mostrar pra vocês já já Que é que as auras, ó, e tem também habilidades, né, poderes Eu vou estar equipando uma aura bem forte E um poder bem forte também E aqui melhorar? São as melhorias, né, que com certeza a gente vai precisar de bastante moeda Nossa, muitas gemas Eu não tenho isso não, jogo Mas daqui a pouco eu vou ter, beleza? Quase 50 de força e olha só Já tô quebrando aqui os blocos com facilidade Antes eu tinha muita dificuldade em quebrar esses blocos aqui, né Então vamos nessa Eu preciso chegar lá no final do mapa Pra conseguir o portal para o próximo mundo, galera Por isso que estamos presos aqui O portal fica depois dessas paredes aqui, né Então vamos logo chegar nesse portal aí Ó, tô com 6 gemas E eu preciso de 100 De 6 para 100 Tem muita coisa ainda, rapaz Nossa Aí, ó, 11 gemas Eu vou comprar o imã Porque às vezes, galera, eu passo E fica algumas gemas aí para trás E eu acabo que nem vejo, né Agora com o imã Vai puxar tudo E eu não vou deixar passar nenhuma gemas Tá bom? Vamos lá, ó 100 de força já Ô, louco, tô ficando forte, hein Eu acabei de comprar o dobro de gemas E agora vou comprar aqui o dobro de poder É isso Galera, eu vou ficar forte muito rápido aqui, hein Sai da frente que agora eu vou conseguir logo essas 100 gemas Que é a minha missão Vamos nessa Ó isso, minha força já, ó Ó o buraco que eu abri aqui na parede Imagina com super poderes Eu tenho certeza que eu vou derrubar essa parede aqui inteira, hein Então vamos logo conseguir um super poder Eu nem sei quanto que custa Ah, o giro Vamos girar E vamos ver o que eu vou conseguir ganhar aqui de legal para me ajudar O dobro de gemas É isso, galera Eu já tenho uma guia em pés E agora com o boost Eu vou conseguir 100 gemas rapidinho Cadê? Eu não tô achando o boost Ah, já que pôr sozinho Tá ali, 6 minutos de boost eu ganhei Beleza, então Vai, vai, vai Chega em 100 gemas logo, galera Quase lá É isso Consegui 100 gemas Agora eu preciso seguir aqui, né Ó, essa linha Que aí eu vou conseguir tá abrindo esse ovo Tá bom Então vamos abrir o ovo E ver que pet que eu vou conseguir Bora, bora, bora Que seja um pet bom Ó, um gato Tomara que esse gato seja forte, hein Aí, ó 5 vezes mais de força E 1.3 Do ganho de gemas Agora eu já vou conseguir, ó Ficar forte rapidão, galera Nossa, minha força tá aumentando muito rápido E agora eu preciso pegar 2.000 gemas É o que o tutorial tá pedindo Será que essas 2.000 gemas Vai ser para liberar a aura Ou a habilidade? Vamos ver, galera, ó A aura aqui Custa quanto? 1.000 gemas? Ah, então tá joia 1.000 gemas, galera E a habilidade custa quanto? A habilidade custa... 2.000 gemas É pra isso mesmo Então vamos logo pegar essas gemas aí, galera Para liberar uma aura E uma habilidade Olha só, tem como clicar automático É isso? Vou deixar farmando automático Que aí eu não esqueço de clicar E vai ficar farmando o tempo todo, né Aê, galera Vamos nessa Eu só preciso agora Ficar mais forte E tem uma coisa aqui Que vai me ajudar, ó 150 de força 500 de força 100 gemas E agora ganho aqui, ó 250 gemas Opa, que legal Já tenho quase 500 gemas, galera Ah, não Vou pegar pet Comprei a Game Pass aqui Para abrir ovos Arco-íris Então tem chance do pet já vir um rainbow Beleza, galera? Então se ele já vir um rainbow Vai vir uma evolução bem incrível Comprei aqui também Duas Game Pass de sorte Comprei também pra abrir o ovo mais rápido E agora eu vou comprar os boosts aqui embaixo, ó Que é os boosts de sorte Super sortudo E também o de sorte normal ali Juntando tudo, galera Nossa Minha sorte vai ficar, ó Lá em cima Então tem chance de vir um pet bem top Que vai aumentar muito a multiplicação de força E a multiplicação de gemas Que é isso que os pets faz, né Aumenta as duas coisas Multiplicação de força E de gemas Que é as duas coisas principais aqui do jogo Já aproveitei aqui também E usei uma poção aqui De três vezes mais poder Agora eu tô usando todos os boosts do jogo Vamos lá Que pet que vai vir? Será que vai dar sorte mesmo, galera? Ih, não deu não, viu? Vê o cachorro E o cachorro é o pior que tem Cachorro de novo É, pelo jeito não tá prestando essas Game Pass Esses boosts, né E agora Um gato Ah não, galera Tem três pets melhor que esses E não vem Ó, só foi falar que veio E é grande, viu? É um pet grande É um urso gigante E ele veio Rainbow Pelo jeito já veio Rainbow Ô louco Quinze vezes mais de força E dois e meio de multiplicação de gemas Olha o tamanho desse urso Que urso enorme Vamos lá Ele é o melhor que tem, né? Beleza Acabou as gemas Bem na última abertura do ovo Eu consegui aí esse urso gigante Vamos nessa, galera Testar minha força Já era a parede Já era Rapidinho agora Eu vou conseguir gemas, galera O isso A multiplicação tá incrível também, né? Ó, vou esconder os pets Aí quando eu precisar Eu mostro de novo, beleza? Aí ó, escondi Pra gente ver meu boneco dando soco Ó o pacote que tem aqui Dá dois mil de força Um pet grandão E uns poção Eu já vou comprar Vou aproveitar Que tá baratinho, ó 89 Robux Por tudo isso aí, né? Beleza, então Agora tá na hora De voltar lá pro início É isso Fechou ali as paredes Sim, galera Tem uma contagem regressiva De dois minutos e meio Pra fechar as paredes e tudo Então a gente tem que chegar lá no final Antes que feche tudo Beleza? Vamos pegar uma habilidade E agora eu vou pegar uma aura E agora Eu vou conseguir chegar lá no final, galera Com todos esses poderes E vamos nessa, ó Três vezes mais de dano Dá essa habilidade, ó Já tá equipado aqui Beleza Agora vamos pegar uma aura Que vai aumentar aqui A multiplicação de gemas Legal, hein, galera? Que aura que é essa? Vamos ver Cadê a aura? Aí ó, uma luz verde Saindo do meu corpo Tá vendo? Essa é minha aura, né? Tem como pegar uma melhorzinha aqui Tem como? 50 mil gemas É, tem como não, galera Depois a gente pega, beleza? Vamos então ir avançando aqui, ó E chegar lá no portal Tá um pouquinho longe Mas agora eu tô muito forte Ó meu super Vai, toma o super aí Vai, cadê o poder? Nossa, galera O Kamehameha, mano Que incrível Demorou um pouquinho pra usar o poder Mas quando usou também Saiu quebrando tudo Olha isso Esses blocos pra mim Antes era bem resistente Agora eu tô quebrando eles Com muita facilidade Eu tô brincando agora Com esses blocos aqui, né, galera? Mas também Tô com 60 mil de força Quase 70 mil Vamos logo chegar lá no final, galera Bora, bora Nossa, os blocos Começou a ficar resistente Rapaz A cada bloco Vai ficando muito resistente Olha isso Vai ficando resistente demais, galera Mas não se preocupem Cês viram que eu já ativei O Robux infinito Tô comprando tudo Que é de Robux Então logo, logo Eu vou conseguir ficar Muito fortão Aí, cheguei no final Até que foi rápido, né, galera? Ó, próximo mundo Eu preciso do Rebirth Que o jogo pediu pra fazer Então eu vou comprar agora Um Rebirth aqui, ó Ó, vem aqui Renascimento Faz o Renascimento E continuar Pronto Agora eu já posso avançar Não posso não Agora eu tenho que pegar 50 mil de força, galera Já tenho mais de 100 mil de força Já é mais do que o suficiente Pra avançar para o próximo mundo Então vamos nessa Escapar aqui desse mundo, galera Não aguento mais esse mundo Vamos nessa Porque esse mundo aqui É o mundo dos noobs, né? Pra quem é iniciante Eu quero ir pra um mundo Que seja pró, beleza? Esse é o mundo do deserto E eu completei as minhas missões É isso Quanto custa aqui o ovo? Mil gemas Beleza Eu vou abrir 8 por vez Ó, essa Game Pass aqui Vai me permitir abrir 8 de uma só vez E vai ter uma chance logo, galera De vir logo um pet bom 8 ovos de uma só vez Vem, pets Olha isso que bonito Ó, que legal, galera Parece que vem um pet boladão aí, hein Ó, veio um aqui Rouge, né? Olha isso 50 vezes mais de força É o louco Veio muito forte Ele é o último daqui E ele não é o último ainda Tem um melhor que ele É, parece que agora Game Pass de sorte E também os boosts de sorte Estão funcionando, né? Ó, a última vez Tô abrindo de 8 Porque agora Já era minhas gemas Peraí, eu tenho gemas sim ainda, galera Ah, eu tenho gemas Então tá top Aí, eu vou abrir mais 8 Agora sim Acabou minhas gemas Não consigo abrir mais 8, não Vamos equipar aqui os pets, ó Eu consegui um pet Que apenas 2.388 Pessoa tem É um pet secreto Dá 80 vezes mais De multiplicação de força Que é isso Cadê o pet? Vamos ver se ele é gigantão Deve ser bem gigante, hein, galera Nossa, que pet lindo Ó isso Pet muito lindo E eu quero mais pets secretos Então vamos nessa Eu posso ir desbloqueando Outros poderes Mas eu quero testar logo Isso aqui, ó O Galactigan Que é o poder do Vegeta, né? 10 vezes mais de dano Galera, já era pras paredes Porque eu já tô com quase 700 mil de poder E ainda usar um super desse Mas peraí Vamos fazer algumas melhorias aqui Que eu não fiz nenhuma ainda, né, ó Multiplicação de poder Multiplicação de poder Agora de gemas De gemas Nossa, que top, ó É isso E agora vamos colocar um pouquinho aqui De multiplicador de sorte E sobrou mil Eu posso colocar em velocidade É isso Velocidade Então vamos nessa Galera, eu sou lento demais Eu preciso aqui De uma Game Pass de velocidade Eu acho que não tem, é Tá aqui, ó Dois espaços do Game Pass Que depois eu acho que vai estar chegando Agora Game Pass de velocidade Não tem E esse VIP aqui faz o que? Eu vou comprar É, vou comprar uma coisa que eu nem sei Pra que que serve, beleza? Ó, as paredes foram reiniciadas Que bom que eu não comecei a jogar, galera Porque eu mal ia entrar aqui nas paredes E já ia resetar, né? Então é isso Comecei na hora certa Vamos nessa, galera Eita, as paredes aqui é um pouquinho forte Mas aguenta o meu poder? Vamos nessa Toma esse poder Peraí, ainda é o mesmo Ainda é o mesmo poder, galera Agora eu posso equipar dois poderes, galera Eu comprei mais um espaço aqui, ó Agora ficou top demais Eu vou apertar aqui Fazendo automática Que eu acho que teleporta Quer ver? Aí, ó, teleportou Nossa, teleportou direto pra cá já, galera É isso Vamos nessa Vamos sair quebrando tudo aqui Sem dó, hein As paredes tá forte? Tá forte Mas toma esse poder, então Vamos ver se as paredes é forte ainda Cadê o poder? Oi, poderzão roxo Nossa Nossa, galera Já era pras paredes, mano Que poder surreal Aí, ó Só ir puxando agora essas gemas E eu já tenho gemas suficientes Pra melhorar muito minha aura E eu vou melhorar já já, beleza? Eu vou usar outro poder aqui agora, ó Esse aqui é o poder mais fraquinho, né? Eu vou pegar outro poder depois mais forte Aí, ó Top, hein? Gostei, galera É, mais que nem o poder de Robux não tem É dez vezes mais de força Isso é muito insano Não adianta chegar lá no final Se eu não tenho Rebirth suficiente Para os próximos mundos, galera Aí, ó Foi o que eu falei pra vocês Não adianta, ó Dois Rebirth Eu posso gastar Robux Pra não gastar as coisas que eu já tenho, entendeu? Então não vai resistar a minha força Não vai resistar nada, ó É só ir pulando aqui com Robux Aí, aumentou 100 Era 199 Robux Agora ficou 299 Vai aumentar de novo, será? Vamos ver, ó É, vai aumentando aqui Logo, logo vai ficar muito caro Mas até lá eu já peguei Rebirth suficiente Para chegar no último mundo, beleza? O mundo de quem é level hacker Então, vamos pra lá, galera Aí, a multiplicação Como é que vai ficar ali, ó 243 Nossa, desse jeito aí, galera Eu vou conseguir um bilhão de força logo, logo Nossa, ficou caro, hein 1199 Robux Mas a multiplicação agora vai ficar em 729 Depois eu faço mais Rebirth, beleza, galera? Tá na hora de desbloquear os outros mundos Comprei essa aura azul Que é bem bonita Mas aqui, ó Aqui eu tô usando essa vermelha Que é mais forte, né? Dá 5 de multiplicação de gemas É isso Vamos nessa, galera Agora tá na hora de fazer umas melhorias aqui também, né? Ó, velocidade Vou gastar tudo em velocidade Que eu sou muito lento Aí, agora vou gastar aqui com multiplicador de poder Agora multiplicador de gemas É isso Olha minha velocidade, ó Tô rápido agora, hein, galera? Vamos logo avançar para os próximos mundos Será que eu consigo avançar logo Para o último mundo Com esses Rebirth que eu tenho aqui? Eu acho que não, né, galera? É, eu acho que não Acho que eu vou precisar de uns 10 Rebirth para mais Se eu quiser avançar para o último mundo Mas vamos ver até onde eu consigo chegar Qual será o próximo mundo? Mundo do Japão Ô, mundo bonito Pronto, galera Abri vários ovos aqui do Japão E eu enchi a minha capacidade Vamos ver quanto que ficou aqui, ó 249 pets Faz craft Vou pegar vários Rainbow aqui agora, hein, galera? Se prepara, ó Craft Nossa, mano, é muito pet evoluindo Olha o tanto de pet que tá evoluindo Enquanto esses pets vão evoluindo Eu vou avançando para os próximos mundos Beleza? Vamos nessa, ó São 2 bilhões de força que eu tenho aqui, galera 2 bilhões Toma essa O Galec Gun aí, ó Ó o poderzão Vai, toma essa No Acabei com as paredes e tudo Ó pra isso Esse poder de Robux realmente é surpreendente Aí, ó 4 Rebirth para o próximo mundo Equipar mais pets aqui, galera, ó E aqui também tem como abrir 3 ovos, né? De uma só vez A Game Pass não existe Então É aqui a melhoria, ó Chegou, gastou 100 mil Pode abrir agora 3 ovos de uma só vez Isso é legal demais, galera Game Pass de graça aí pra gente Estou aqui no mundo congelado O mundo do inverno E já estou com quase 2 trilhões de força Galera, vamos pra cima, hein? Agora eu vou zerar esse jogo Falta apenas desbloquear a área da praia E a área de ficção científica E eu já posso liberar a área da praia Já tô bem forte E vocês vão ver isso agora Olha o meu novo poder Toma essa Super soco! Olha isso, galera Acabei com as paredes E agora eu vou usar aqui Meu Gale King Gun O poder roxo Toma essa Galera, que explosão! Sério, eu fico de boca aberta Vendo esses poderes, galera Porque, ó isso aqui Eu só consigo quebrar Um bloco por vez, ó Vai dando soco Quebrando apenas um bloco Agora com o Super A gente quebra Muitos e muitos blocos Chega a ser insano, né? Vamos logo chegar no portal ali Que eu acredito Que eu já vou conseguir avançar Para a próxima área Já que eu tenho aqui Mais rebirte Eu já fiz mais rebirte Beleza? Meu rebirte agora é level 7 Será que consigo Com o level 7 Chegar na última área? Não! Fechou! Ah não, galera Acabou fechando Que que eu vou fazer? Vou comprar mais um rebirte Eu acho que o level 7 Não é suficiente Pra chegar na última área Agora 8 rebirte Eu acho que já vai dar Beleza? É parede Vocês falam que são resistentes? Então toma essa Vamos ver se vocês Realmente são resistentes Galera do céu Ó, ficou tudo trincado Aí a parede Quase que eu derrubava também Eu devo estar no final Aqui já, hein? Se eu não me engano Os últimos blocos Iam ser branco mesmo É isso, é branco mesmo 6 rebirte E já posso avançar E agora a outra área Eu não sei quantos rebirte Que vai ser Eu preciso chegar lá no final Pra gente descobrir Então vamos nessa, né? Vamos chegar logo lá no final Esses últimos blocos aqui São resistentes demais Que isso? Olha o tanto de soco Olha o tanto de soco Que eu tenho que dar Pra quebrar um bloco desse Rapaz, tá complicado aqui Viu, galera? Mas eu acho que realmente Esse aqui são os últimos blocos E eu já vou conseguir chegar no final Pra gente ver ali Quantos rebirte precisa Eu tenho que chegar logo Falta 20 e poucos segundos Pra fechar as paredes aqui, galera Bora, bora Chega logo Ih, vai dar ruim Se eu não conseguir chegar a tempo Já era, galera Vai resetar Eu não vou saber Quantos rebirte eu preciso, né? Eu vou usar os poderes, ó Vou desbloquear aqui os poderes Vamos Vou usar logo esse primeiro poder Toma essa E depois eu uso o outro poder Eu só preciso ver Quantos rebirte eu preciso Nem que seja ali Durante um segundo, galera Não vai dar tempo? Ah, não é possível não Um negócio desse Não deu tempo de ver Quantos rebirte eu preciso Olha lá o portal, ó Subi na montanha E vi que preciso De 7 rebirte Sendo que eu tenho 8 Já é mais do que o suficiente, galera Então eu já consigo avançar Para o último mundo Só que eu acho que Minha força não é suficiente Porque não é só ter rebirte Tem que ter força também Se você é digno De avançar para um próximo mundo Se você tiver força suficiente Tem que ser forte, galera Eu acho que eles vão pedir 10 trilhões E eu não tenho nem 5, né? Imagina 10 trilhões Então vamos treinar Vamos treinar, hein? Agora eu vou conseguir Treinar mais rápido Porque eu comprei Desse pet aqui, ó De Robux Eu comprei vários E fiz evolução Aqui, ó Só eu tenho esse aqui O Rainbow 20 mil de força, galera Isso é muita coisa Ó, 7 mil 7 mil 7 mil Já era, hein? Logo, logo Eu vou chegar lá No final das paredes E olha aqui, galera A aura que eu peguei Essa aura aqui é legal, hein? A aura Sayajin Dá 17 aí De multiplicação Do ganho de gemas Agora eu zero esse jogo Não é possível Depois todo Robux Que eu já tô rei no zerar Galera, tá maluco, velho Tô rei Robux demais Aí, pronto Multiplicação agora tá em quanto? 19 mil? Nossa, desse jeito Eu vou conseguir ficar forte rapidão, hein? Galera, essas paredes, ó Tá forte pra mim ainda Mesmo depois de tanto treinamento Essas paredes ainda são bem fortes pra mim Mas não é forte o suficiente Para o meu super E eu vou mostrar aqui, ó Ó, o primeiro super Toma essa, ó Ó os blocos Bom demais, galera Agora vem esse outro poder Vamos ver quantos blocos vai ficar faltando Nossa Ó, louco, galera Quase que eu quebrava tudo Agora esses blocos aqui ficaram frágeis Ó, com apenas um soco Eu consigo quebrar vários Agora esse outro aqui Pelo jeito Não foi danificado É, não foi danificado Vai demorar um pouquinho Pra quebrar todos eles Vamos lá, vamos lá Tô aqui nos últimos blocos, galera Vamos nessa Toma esse poder Vamos ver Se eu consigo fazer cóscas Galera, os blocos é forte, hein? Só trincou Só trincou aqui Mesmo usando o poder Que é bastante forte Que é o de Robux Agora vou liberar outro poder Que vai me ajudar a quebrar logo aqui Chegar nesse final a tempo É, eu tenho um minuto e pouco ainda, galera Que bom Vai dar tempo sim Vai dar tempo tranquilo Toma esse poder Agora eu consigo Vai É isso Consegui Finalmente eu consegui Agora vamos logo Antes que acabar aqui a contagem regressiva, né? E acabei resetando E me leve lá pro início E aí eu tenho que quebrar tudo de novo Deus me livre Aí, ó Preciso de 10 trilhões mesmo E eu tô com 20 Só vamos É isso Tô aqui no último mundo, galera E agora o portal ali Precisa de quantos rebirte? Não mostra não Em breve, né? É, aquele portal aí em breve, ó Tá fechado Olha a minha aura Eu estou muito poderoso E agora eu voltei pro mapa inicial Para testar a minha força, né? Galera, meu super poder Que eu não testei aqui E aí, parede Vocês vão aguentar pelo menos um golpe? Eu acho que não aguentam não, viu, galera? Ó isso Nossa, galera Quebrei tudo É que o poder não tem muito alcance Se tivesse mais alcance Ele ia quebrar todas as paredes, né? É que não tem muito alcance, ó Ó, não tem muito alcance Mas tá top Com apenas um soco aqui Eu já consigo sair quebrando tudo Ó, toma Toma Já era Foi muito fácil Nossa, agora eu vi que eu realmente Estou forte, galera Vocês viram que no começo do vídeo Eu estava tendo dificuldade Em quebrar essas paredes aí E agora eu brinco, né? Agora eu estou só brincando Então é isso Muito obrigado a cada um de vocês Que assistiram o vídeo até aqui Não esquece de clicar nas telas finais E não esquece de jogar o jogo O link está na descrição E no comentário fixado Clica e vem jogar Porque o joguinho maravilhoso Eu amei esse jogo aqui Então é nóis E até a próxima Falou! E aí